Fala galera, beleza? Paulo aqui, mais um vídeo de Red Dead Redemption 2 e começando o capítulo 4, Shade Bale com missões secundárias. Vamos lá fazer uma missão secundária de pessoa desconhecida aqui na cidade de Valentine, galera. A gente tem aqui aberto já o mapa em que está aqui marcado duas missões de pessoas desconhecidas, mas a gente vai fazer essa aqui, que é na frente do armazém geral, tá bem? Então vamos sair aqui do hotel que a gente está hospedado e vamos lá na frente. Pessoal, se vocês puderem já deixar um gostei aí no vídeo e compartilhar, eu agradeço, vai ajudar bastante aqui o meu trampo no YouTube e caso se escurtam a série do Red Dead, não se esqueçam de deixar um like sempre em todos os vídeos, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para vocês acompanharem, beleza? Vamos lá. Opa! Cumprimentar! Oh, irmão! Eita! Opa! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus, cara! Os caras são malucos! Oh, eu não posso perder. Ou seja, eu vou provar minha masculinidade ou morrer e ser espalhado da sua companhia. Vem, senhor, por favor. Oh, vê se pode isso. E a mulher está ali. O que esses machos estão fazendo? Pelo amor de Deus. Galera, a gente pode usar o Olhos da Morte aqui e deixar tudo facilitado, né? Mas eu acho que a graça a gente fazer é sem isso. Garrafas menores? Caramba! Meu Deus, por favor, essa criatura é imbelecível. Ele precisa silenciar. Pô, eu vou sem Olhos da Morte, hein? Ha-ha-ha! As longas que ela assiste que eu estou fazendo isso sob o garrafo. É verdade, macho e bobo. É verdade, macho e bobo. Vamos lá. Vamos no amarelo primeiro agora, hein? Por enquanto está tranquilo. Eu também. Você continua atingindo, senhor, e essa vez você matou o beijo. Ele emergiu completamente formado dos esvampos, Helen. Tá, mas quem vai pagar nossas balas que a gente está gastando aí? Meu Deus, os caras vão ficar realmente numa perna só. Fica quieto, rapaz. Aqui é a mira global. Agora faça uma enquanto eu desco. Faça uma enquanto eu torno somersaults. Fica-me. Oh, dê-me a arma. Deixe-me atirar-la. Para toda a gente. Eu acho que eu tenho suficiente. Eu não me culpo, senhor. Esse cara também, eu ia correr, se eu puder. Aqui, para suas habilidades e talentos. Aqui. Agora, irmão, eu vou caminhar com Helen Home. Não siga-nos. Ela tem uma irmã jovem e eu perco que a senhora de você possa finalmente terminar ela. Helen, está esse maluco te preocupando? Você também. Oh, não. Há dois. Há dois. Há dois. Há dois. Há dois. cheios desses caras já, né, mano? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Missão concluída. Ganhamos 2 dólares e 23. Tá? Essa foi a primeira parte da missão. Oh, irmão. Mas a gente ainda tem mais duas partes. E para continuar na próxima parte, a gente vai ter que esperar 24 horas dentro do game. 24 horas dentro do game, galera, é basicamente, sei lá, uma hora, sei lá, uma coisa assim. Mas também a gente pode dormir 24 horas, acordar e continuar a missão. Então é isso que a gente vai fazer. Segundo dia. Passadas as 24 horas, galera, fiz isso dormindo aqui e a gente tem aqui a segunda parte da missão do pessoal do Proctus, da Helen e do outro, que eu nem lembro o nome, da missão Oh Irmão, né? Missão maluca. Os caras são tudo doidos, gente. Vamos lá falar com eles. Isso é louco, cara. O que será que eles vão aprontar agora? Ah, amenizar. Foi sem querer, moça. Vamos lá. Acho que é aqui do lado, né? Ali o pessoal, ó. Acre. Oh Irmão, parte 2. Oh, meu! Nosso amigo. Nosso amigo. Eu acho que você pode apontar. Faça-me e a senhora um favor aqui, por favor? E trache-me esse maluco impudente. Trache-me. Ninguém vivo pode me trache-me. Qual era o seu nome, senhor? Arthur. Arthur poderia, facilmente. Você. Talvez, mas não eu. Eu sei. Nosso amigo. Nosso caro como puder. Você vai romper o seu chão e eu vou ficar sentindo. A senhora e a senhora. Boa ideia. Aconte-me, então. Querido garoto, dê o garoto maluco um pequeno tapo e assiste-o crum. Os caras estão fazendo disputinha. O que eu vou socar primeiro? Vamos lá. Pior que esse aqui é mais cuzão, né? Pior que esse aqui é mais cuzão, né? Agora no outro. Meu Deus, mano. Vou dar ele um nesse. Ó, gente. Toma essa porrada. O que que tá acontecendo aqui, mano? Só que o Proitus. Meu Deus, socar o pinto do cara, velho. Tomar um soco no saco. Um chute. Ah, eles estão saindo de seus olhos. Olha a mulher ali pensando que porra tá acontecendo. A cara da mulher ali, velho. Come on. Tá o toma também. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, velho. Eu dormi. E eu espero que você tenha matado o leprechaun. O que tá acontecendo, gente? Filha-o, por favor. Um de vocês. There, there. Up you get. We need to get some stake on those wounds. Um big nos ferimentos. Jim, boa sorte com você. O que que aconteceu em suas cabeças? Missão concluída. Ó, irmão, parte 2. Pois é, galera. E pra continuar essa missão, na parte 3, mais 24 horas. Até daqui a pouquinho. Terceiro dia. E agora, 24 horas depois, a gente tem aí liberado a última parte da missão, ó irmão, aqui nas cachoeiras de Cumberland, Cumberland Falls. Então, bora lá, pessoal. Pra gente completar essa missão de pessoa desconhecida. E vamos ver se a gente vai conseguir ganhar algum prêmio, alguma coisa interessante, né? Porque... Não sei não, hein? Eu tenho até a ver como é que eu vou descer por aqui, mano. Quem sabe eu venho pra cá, pra descer. Será que eu consigo descer nessas pedras aqui? Tô achando que vai dar ruim. Tô achando que vai dar ruim, cara. Vai com calma, Biluzinho. Vai com calma, Biluzinho. Aí, ó. Biluzinho é zica. O cavalo gravitacional. Bora lá, senhor Arthur. Aí, agora fechou, gente. Vamos lá, nos dirigir pra última parte da missão. E completar aí mais uma missão secundária. Padrão aqui no canal. A gente faz todas as missões do game. Bacana, bacana. Bora lá. Olha lá, o pessoal. O que que os caras tão aprontando de novo, velho? Você é um fulho e um nuçante, irmão. Helen, esse criozinho pequeno toto te preocupa de você de novo? Calma. Que isso, esses caras aqui, mano? Meu Deus! Ele já tá puxando a arma. Que que é isso aqui, gente? Ferraram minha missão. Os caras foram embora. Olha o que eu vou fazer com esses cretinos agora. Mano, eles ferraram com a minha missão. Vou jogar vocês do riacho. Vai embora, rapaz. Olha lá, ó. Vai embora, rapaz. Cadê o outro? Cadê o outro? Saquear antes, né? Pegar o que tem pra pegar. Ah, mano. Ferraram minha missão, gente. Os caras ferraram a minha missão. Eu não fiz nada pra eles. Absolutamente nada. Lamentável isso. Vai embora, rapaz. É isso aí. Quarto dia. E agora sim, pessoal. Agora sim vamos conseguir fazer a missão, finalmente. O pessoal tá aqui de novo. Vamos conversar com a Ellen. Ou com eles. Meu Deus do céu. O que é que esses caras estão fazendo de novo? Nunca é melhor. Vamos ver. Vocês dois não mudaram muito. Não. Ele é ainda um lizardo. Côrdo. Gerbil. Mãe. Manatee. Affluentis. Milco. Você já disse isso. Não, eu não. Você é um milco. Bem, você é um chadro e não testes, querido irmão. Meu Deus do céu. Parabéns. Os caras estão achando que eles são morrer o ar ou o ruf. Por favor, venha fazer os honros. E se assegurar que nós... O Arthur já tá ajudando, hein? Bom. A gente vai jogar realmente eles. Ok, vamos empurrar os barris. Ah, eles devem ter morrido agora, né? Não é possível, velho. A gente vai tentar encontrar eles mesmo. Bora, bora, bora. Vamos marcar lá, gente. Rio Abaixo. Rio Abaixo. É, realmente. O Arthur tem razão. Meu Deus, olha os dois ali, velho. Quase morreram mesmo. Acho que ela tá gostando disso tudo agora, hein? E assim sim, encerra a história. Ela não quis escolher nenhum, ficou brincando com eles e agora... Eles não querem saber dela. E é isso, gente. E é isso, gente. Até mais. Até mais. Até mais. Oh, eu não estava tentando levar eles, sabe? É, sei. É isso, gente. É o homem mais inteligente que eu conheço. Com, positivamente, o menos sentido. Agora você não me engana mais, Ellen. É, geralmente, a forma que funciona. Olha. Que isso, gente. Olha como terminou a missão. E eu vou falar pra vocês, ó. A gente terminou ela e ela não deu nenhuma recompensa além de 2 dólares pra gente. Então, cara, pelo amor de Deus, velho. Coisa mais triste. Vamos pegar essa plantinha aqui como recompensa que a gente saiu logo na frente dela. Ó, pelo menos uma planta. Tá boa comum a gente conseguiu. Tá boa. Tá boa comum. Compendio atualizado. Galera, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Eu espero ter ajudado vocês nessa missão aí. Ó, meu irmão. Eu espero que vocês tenham curtido, tá? Se vocês gostaram, se inscrevam no canal. Ativem o sininho. Deixem um like. Deixem um comentário. Porque ainda vai ter muita gameplay de Red Dead pra você não perder aqui no canal. E é isso. Nos vemos na próxima com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu. E até mais. Tchau, tchau. Tchau.